Olá, sou Silvana Frey, educadora do SESC Catanduva. Estou aqui hoje para sugerir a vocês que brinquem entre família. A primeira brincadeira do dia é a brincadeira do amizadado, tá? E ela é feita em nuplas e requer do trabalho com as palmas. Lembra que a gente fazia aquelas brincadeiras de mãos? Essa que nós vamos fazer. Então, quando for vogal, eu utilizo as palmas alinhadas. Quando for consoante, eu cruzo essas palmas. E na letra X, eu cruzo os braços, batendo com a minha parceira. Ou parceira. A, B, C, Q, E, F, G, A, I, G. A segunda brincadeira vai ser o bate-palmas, tá? É o bate-mão. Na verdade, o bate-mão é uma brincadeira de percepção visual e corporal. Não se vai ter que estar sempre em alerta. Eu fico atenta e estamos trocando o olhar. Ao meu sinal, eu bato. Se eu bati, é ponto meu. Se eu não bato, é ela que tem a vez dela. Bateu, ponto dela. A terceira brincadeira do dia é um futebol. E a gente trabalha em duplas também, não faz gente. Só que pra fazer a trave, eu vou utilizar as mãos. Então, eu preciso somente das mãos, uma pedrinha ou um papel. Uma bolinha de papel de jornal. O que vocês tiverem. Eu vou entrelaçar os dedos, fazer a trave do gol. E com o indicador, eu faço o goleiro que vai defender. Ok? Vamos lá? Eu vou delimitar um espaço. E eu tenho direito a fazer dois toquezinhos pra poder mandar no gol. Então, vou um e dois. Ficou na trave. Errei. Agora é a vez dele. Errou. Mais uma vez a minha. Até acertar o gol. Ok? Bom, agora é a quarta brincadeira. São aquelas cinco marias. E aqui no quarto, a gente vai fazer pedrinha de jardim. Ou a gente pode fazer caminha de garrafa. Lembra daquelas cinco saquinhos que a gente fazia? Minha mãe fez muito pra mim quando eu era criança. E eu repetia essa brincadeira com os meus filhos e depois com os meus netos. Que a gente costurava os saquinhos. Enchia de areia, o terra. E aí jogava. Não funcionava do meu jeito. Mas no tempo, a gente usa pedrinha. Se eu quiser fazer, é melhor ainda, tá? Vou ver se eu ainda coloco minhas habilidades em magia. Vou mudar. Coordenação é exigência. Um. Põe do lado. Jogo. Pego a outra. Errei. Eu passo a vez. Começa o próximo. Se eu conseguir de novo. Vou lá. Duas. Três. Quatro. E... Cheguei. Quando eu pego assim, eu recomeço jogando pra cima e pegando duas de uma vez. E vou tentando isso, tá? Até eu conseguir pegar todas de uma vez. Assim sucessivamente. Vamos pra próxima brincadeira? A quinta brincadeira é o pedra, papel, tesoura. Então, pedra que quebra. O papel que embrulha. E a tesoura que corta o papel. Então, ou seja, se eu colocar tesoura, o papel é cortado. Mas se eu colocar pedra, pedra, quebra, tesoura. Certo? Se eu colocar pedra, e esse é papel, o papel embrulha a pedra. A tesoura corta o papel, mas é quebrada pela pedra. E nós vamos avançar. Eu delimito um espaço. Jogue. Quem ganha, avança. Quem perde, dá uma rézinha pra trás. Vou colocar o meu pecho. Eu vou colocar o meu parceiro, tá? E vamos jogar. Joguei. Engrulhei. Venci. Então, eu vou no espaço. Eu vou lá pra frente e ela tem que colocar espaço lá pra trás. E aí, faz de novo. Joguei. Ela ganhou o meu ponto. Joguei. Ganhou. Ganhou de novo. Eu amo. Espero que vocês tenham gostado. Brinquem com seus filhos, tá? Valeu! Tchau. Tchau.